Só pra você tenho um lugar aqui no meu coração Tô sofrendo tanto, a saudade dor em mim Me sofreu tudo, eu tô em mim Não me deixas ver, eu tô sofrendo tanto Tô sofrendo tanto, a saudade dor em mim Me sofreu tudo, eu tô em mim Não me deixas ver, eu tô sofrendo tanto Me deixas ver, eu tô sofrendo tanto Tô sofrendo tanto, a saudade dor em mim Só pra você tenho um lugar aqui no meu coração Tô sofrendo tanto, a saudade dor em mim Só pra você tenho um lugar